Tentativa de homicídio registrada na noite desta quinta-feira nas proximidades de um posto de gasolina ali na região da Vila Aurora. Após bebedeira, o indivíduo com um pedaço de garrafa na mão partiu pra cima de outros dois indivíduos sem motivo aparente. A confusão veio parar aqui na primeira delegacia de polícia. Quem traz detalhes é o tenente-coronel PM Silva Sá. Nós do 5º Batalhão, nosso grupamento de área, realizando um patrulhamento ali nas proximidades do shopping, avenida da Lions International, depararam com a situação onde dois cidadãos, duas vítimas propriamente ditas, solicitaram a presença policial. Pois bem, esse cidadão que está sendo conduzido agora, não sabemos o motivo ainda, sequer ele sabe o motivo, ele não fala coisa com coisa, se apoderando aí de um frasco de vidro, tentou contra a vida de dois cidadãos, dois cidadãos motoristas de aplicativos que estavam ali nas proximidades, de um posto de combustível nas proximidades. Pois bem, fazendo o encaminhamento do mesmo, a delegacia já durante o translado, o mesmo não sabe dizer quem é, quando é, de que é e de que forma é e por qual motivo foi. O que nós conseguimos descobrir até agora é que o mesmo é usuário de substância entorpecente e neste dia, nesta noite, o mesmo ingeriu substância alcoólica. Vamos ver que é o histórico criminal do mesmo, ele possui duas passagens por uso ilícito de entorpecentes, três passagens por direção, sob o uso de álcool, passagens de ameaça, de danos, acidentes de trânsito, furto. Então, é um rapaz complicado e desde que nós estamos aqui na delegacia, Gustavo, você é testemunha disso, nós estamos ouvindo os gritos, os beros dele aqui, lá da cela. Ou seja, ele é um cidadão que, nesta noite, ele misturou droga com álcool e, possivelmente, veio a trazer alucinações que levaram a ele a quase cometer um homicídio aqui em nosso município. Agora, esse indivíduo que já possui uma extensa ficha criminal responderá também por tentativa de homicídio, coronel? Com toda certeza. Ele vai responder pelo crime de tentativa de homicídio, se o seu depoimento, se o seu defensor vai conseguir descaracterizar tal crime, já não cabe a nós, da Polícia Militar, mas o registro será pelo crime de homicídio em sua forma tentada.